Enquanto os olhos do mundo estão voltados para Israel Alguns problemas ganham terreno no mundo ocidental O jornal Western Standard trouxe uma denúncia gravíssima Creches na Alemanha estão promovendo masturbação infantil O estado da Renânia do Norte denunciou que pelo menos duas creches estão trabalhando para ter espaços seguros Onde as crianças poderão se retirar para realizar tal prática Uma creche em Kerpen, o oeste da Alemanha, disse que as crianças podem Descobrir e satisfazer-se fisicamente Além disso, reforça que é um ato normal E considera de importância significativa promovê-lo Outra creche, dessa vez em Heineberg, alega que brincadeiras são preparadas Para que as crianças explorem os corpos umas das outras E mais uma creche, o jardim de infância Aokita, pretende introduzir tal prática Abre aspas Cada criança decide por si própria se é com quem quer brincar Fecha aspas De onde saiu esse tipo de aberração? Talvez da ONU Em março deste ano, a ONU publicou um relatório onde diz que Crianças podem consentir no sexo O princípio 16 do relatório, divulgado para o Dia Internacional da Mulher Estabelece a base para o que a ONU considera conduta sexual consensual Diz, abre aspas A aplicação da lei penal deve refletir os direitos e a capacidade Das pessoas menores de 18 anos Menores de 18 anos é um termo deveras abrangente De tomar decisões sobre envolvimento em conduta sexual consensual E seu direito de ser ouvido em assuntos que lhes digam respeito De acordo com suas capacidades evolutivas e autonomia progressiva Os menores de 18 anos devem participar das decisões que lhes digam respeito Levando em consideração sua idade, maturidade e melhores interesses E com atenção especial às garantias de não discriminação Fecha aspas O relatório da ONU sugere que uma lei que impeça tal relacionamento É uma violação Violação Do direito de uma criança de fazer sexo com quem ela quiser Isso é uma porta escancarada para a pedofilia Que tara é essa nas nossas crianças?